Pessoal, tenho uma honra de estar aqui na Ceilândia, na administração da Ceilândia, com o meu amigo Fernando Fernandes, administrador aqui da cidade, porque é um momento especial. A cidade está comemorando 48 anos e começa hoje até domingo, o Fernando vai dizer. E eu quero mandar um recado especial para vocês, rilandenses, porque eu também fui daqui antes de passar uma bairro, uma cidade maravilhosa e está muito boa, viu, Fernando? Estou andando pelas ruas aqui, estou vendo o tanto que a cidade mudou. Parabéns! Obrigado, Jorge. Prazer em recebê-lo aqui. uma visita de excelência para a nossa cidade e aproveitar o momento, as redes sociais, os seguidores, para convidar os nossos ceilandenses, o pessoal também aqui da Cittaguatinga, Samambaia, enfim, das regiões adjacentes, para prestigiarem aqui o nosso evento de aniversário, que começa hoje, Jorge, dia 27. Teríamos hoje a Orquestra Sinfônica de Brasília, mas devido ao mau tempo, foi cancelado. Vamos remarcar com uma nova oportunidade. Mas as festividades, elas seguirão até domingo, dia 31, aqui mesmo na Praça da Administração Regional. Destacando, sábado, que será o corte do bolo, de 48 quilos. Teremos também aqui o Record nas Cidades ao vivo, direto aqui da Praça da Administração, e a apresentação de vários artistas locais, torneio de xadrez, torneio de futsal, torneio de futebol, atividades artísticas, culturais, enfim, uma gama de atividades para toda a família. E aproveitando o seu gancho, venha e traga sua família para se divertir e comemorar conosco. Muito obrigado. Eu vou estar aqui com certeza no sábado. Então, vem para cá, vem comemorar com a gente, porque Ceilândia é a capital de todos os nordestinos.